Música 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 Fala Beleza O VEGUE SERE VINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje tamo aqui Novamente com o Minecraft E bom galera, tem que eu falar aqui com vocês Hoje, né? Bom, onde eu tava vendo alguns vídeos no Youtube E eu acabei vendo um vídeo do Arwan É... falando Sobre as pessoas Odiarem Minecraft As pessoas terem esse preconceito Que elas tem Aí eu tava vendo assim, tipo Muitos vlogs também, tipo assim É... a galera tipo Meio que zoa o Minecraft E eu não entendo o porquê Tanta... tanto o pessoal tem ódio Contra esse jogo, tá ligado? Bom, é... Eu admito, no começo Quando me apresentaram Ao Minecraft Eu também fiquei Nossa, tipo Mas... sabe? Tipo, que bosta, tá ligado? Eu creio que todo mundo fez isso Quando começou a jogar Ninguém falou Nossa, que nervoso esse jogo Eu acho que não, velho Eu acho que não É... Eu falei, nossa Tipo, pô Não tem nada pra fazer Tá ligado? Tal, mas... Eu falei, vou dar uma chance Pro jogo, tá ligado? Vou jogar um pouquinho Pra... Se eu não gostar Beleza Eu vou jogar outra coisa Ou só curtir É nóis Fico jogando Entendeu? Bom, aí eu gostei do jogo Nem foi porque Tipo, assim Dá pra você fazer tudo Porque pra você Que, tipo É mais velho do meu canal E não conhece Minecraft Aqui dá pra você fazer Tudo, velho Se eu quiser fazer, por exemplo Um... Deixa eu pensar Um... Não sei, velho Um... Pirulito, mano Vamos fazer um pirulito Só pra você ver que dá Pra fazer um... Um pirulito Óbvio que dá pra fazer Tá ligado? Não, velho Tudo é possível Aqui no Minecraft Eu acho que isso Que a galera é tão viciada Aí os caras começam a falar Ah, mas você joga Minecraft Ai, não sei o que Cara Eu não vejo, tipo A lógica disso Tá ligado? Porque, tipo Se eu jogar Minecraft Eu sou menos Como que é? Que a galera fala Que quem joga Minecraft É virgem Como que é Falei Ah, mano Me respeita Tá ligado? Eu tenho Mano Tenho certeza Que muita gente Que fala mal De Minecraft Essa galera aí Tipo Não sai Não curte a vida Não faz nada Tá ligado? Porque, mano O cara fala Você joga Minecraft Você não sai de casa Mano Eu Luiz O Rezende Tudo A gente sai Todo final de semana De casa Vai pra balada Esses negócios Então, mano Não quer dizer Que a gente É Como que é A gente Joga Minecraft A gente Fica em casa Tá ligado? Então, mano O bagulho é Isso Entendeu? Dá raiva ver as pessoas Tipo assim Igual o cara Tá num concurso lá Pessoal Mas ele joga Minecraft Ele vai ganhar Pô Ele vai ganhar Porque ele Tipo Teve o mérito dele Que os fãs Estão votando nele Tá ligado? Não tem nada a ver Do tipo Ah, porque os fãs De Minecraft São Sei lá Pô O cara que faz Vlog O cara que faz Como que é O cara que faz Sei lá Gameplay de jogo normal Também tem fã dele Que pode votar À vontade Tá ligado? Então não tem nada a ver Isso Então, mano Nada a ver Entendeu? Nossa Na moral Isso me dá Tipo Não raiva Mas eu fico Porra Por que o cara É assim? Entendeu? Caraca Por que Só porque É o Minecraft Só porque É o Minecraft Caraca Aí eu não vejo Tipo assim Porque alguns Youtubers Também tem Tipo Meio que Preconceito Com o Minecraft Eu também fico Meio tipo What? What? Ó, meu pirulito Não ficou Como eu queria Mas ficou Ficou bonitinho Não ficou Não ficou É isso É porque eu não sei Construir mesmo Tá ligado? Bom Aí você me pergunta Wolf Por que muita gente É viciada Nesse jogo Cara Bom Eu te falo A seguinte coisa Bom Além de ser um jogo Que dá pra você fazer De tudo De tudo De tudo De tudo De tudo De tudo Mano É Ele é um jogo Que tipo Tem várias modalidades Digamos assim Galerinha Bom Tem o PVP Que é com as espadas Com o arco Ó Tipo O PVP Com espada Arco E tal Que eu acho Que é a categoria Mais legal Na minha opinião Tem tipo A categoria De construir Por exemplo Aquela que a gente Tava fazendo agora Tem Mano Tem muita coisa Vale Sem contar Os mods Pra quem não sabe Quem não conhece O Minecraft Do canal É Mods São As coisas Modificadas Que existem No jogo Por exemplo Se eu colocar Deixa eu ver se tem Algum mod Encelado aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tivesse com algum mod Não Estou sem nenhum mod Aqui Mas Se eu tivesse com algum mod Por exemplo Era só eu entrar no mod E jogar Entendeu Ia modificar o jogo Sei lá Dá pra você fazer qualquer coisa Dá pra você colocar Mod dos Simpsons Mod dos heróis Não Dá pra você fazer Muita coisa E creio que Por isso que o Minecraft É uma Das coisas Mais assistidas Do Youtube Né velho Não é ato que Tipo Acho que o Segundo maior canal Do mundo Tipo O primeiro Fora o Pido Ipad O Pido Ipad É o primeiro Maior canal do mundo Assistido E o segundo Que é o The Diamond Minecart É É de Minecraft Tá ligado Então É foda Se o jogo fosse ruim Ninguém jogava O jogo até hoje É um dos jogos Mais vendidos Do mundo E é isso aí Galerinha Se você Acha errado Tipo assim Eu ter 20 anos Sei lá O Luiz ter 19 anos O Pedro ter 19 anos Porque nós jogamos Minecraft Eu não posso fazer nada Cara A vida é nossa Se eu quiser jogar Barbie Eu vou jogar Tá ligado Então Chora pra nós Vai E é isso aí Né galerinha Bom Então velho Se você tem algum Cara que tipo Fala que odeia Minecraft Pergunta pra ele Mano Pergunta pra ele Tipo O que que você odeia Cara Por que Você já jogou O jogo Mano Você já passou Tipo Sei lá Tipo De pegar madeira Pra fazer alguma coisinha Mano Porque até Tipo assim Eu fui pensar Como que fazer as coisas No Minecraft Eu não sabia nada Velho Eu não sabia nada Foi assim que eu conheci O Youtube também Então mano Não tem essa de Preconceito Essa de Ah Sei lá Tá ligado Eu não tenho preconceito Com o cara Que posta Tipo assim Por exemplo Eu não curto Jogar GTA Por exemplo Eu não gosto muito Tá ligado Eu jogo Tipo Joguei Mano Muito raramente Tipo Não gosto tanto Mas eu acho Um jogo bacana Um jogo da hora Tá ligado E respeito Por exemplo Se eu não gostasse do jogo Respeitaria quem Traz o jogo do Youtube Entendeu Então Com a mesma forma Que eu respeito Qualquer conteúdo No Youtube Tá ligado Então É isso aí galera Se tiver tipo Alguém que não gosta Do jogo Mano Fala pra eles Por que você não curte Vai lá Testa O que você vai perder Entendeu Então É isso aí Galerinha Mano Comenta aí embaixo Por que você é tão viciado Em Minecraft Por que você curte Tanto Minecraft Beleza Que eu quero saber Ok galerinha Então Eu vou ficando Nesse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Então se você Não Se não é Se não é Provação Se inscreve Gigando aí embaixo Botão se inscrever Hoje eu vou mostrar Mais três vídeos No canal Vamos ser vídeo Três e meia Seis e meia E oito e meia Da noite Então fiquem super ligados Aqui no canal Beleza E é isso aí galerinha Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau